Olá, amigos e amigas aqui do canal da sua, da nossa rádio, Canal FM. E aí, como é que está essa positividade? Você está bem? Então, graças a Deus, isso é muito importante, né? Que você se sinta melhor ainda, sempre. Olha só, eu estou aqui para falar em um vídeo rapidinho para vocês sobre essa linda flor aqui, que é a mão de Deus. Apesar de ser muito parecida com o girassol, tem o seu aspecto bem semelhante, até na secagem de suas sementes, a mão de Deus, conhecida por muitas pessoas que cultivam flores, ela cresce como um arbusto. Esse é o tamanho original dela, onde você pode ver, ela cresce até esse tamanho aqui. Conforme vai chovendo ou fazendo uma ventania muito forte, os seus galhos, eles vão descendo. Então, você pode fazer a poda da mão de Deus, cortando simplesmente aqui, no meio do galho, que no mesmo galho os olhinhos já vão subindo para cima. E aqui está a semente para você germinar essa linda planta, esse lindo arbusto. Você pode pegar das flores secas, que estão aqui dentro. Quando ela seca, ela vai ficando assim, vai caindo as pétalas. E você vai esperar secar bem, como essa aqui, por exemplo. E você vai arrancar. E dentro dela, você vai encontrar as sementinhas. Você também pode fazer a reprodução desse lindo arbusto aqui, por estaquia. Aí você vai fazer a... Poxa, mas será que não é muito difícil? Não, é muito fácil. Você pega um galhinho aqui, como esse, por exemplo, que eu vou tirar aqui. Tira o galhinho bem no pezinho, onde ele está fixo, olha só. Está vendo? Você tira o galhinho daqui. Aí, vai procurar um vaso. Um vaso que tenha uma areia boa, bem adubada. Você vai escolher. Ou então, se você quiser plantar na terra. Na terra, ela vai ficar bem... Vai crescer bem mais rápido. No vaso, ela não é muito boa. Ela vai ficar viva. Mas, para ela pôr as flores, você precisa colocá-las na terra. Isso vai ajudar muito. Então, eu estou aqui. Como você está vendo na Rua das Árvores. E vou aproveitar aqui, olha só. Já finquei essa. Olá, amigos e amigas aqui do canal, já sua fincar na terra. Veja um lugarzinho onde bate sol. Ela é muito boa para o sol. Ela é muito fácil de pegar também. Essa terra aqui, ela não está muito boa. Eu gosto de fincar e não cavar, sabe? Mas, se vocês quiserem cavar, vocês podem cavar também.